Até pouco tempo, né, os cinquentões tinham dificuldades para conseguir o emprego, mas as empresas, gente, estão mudando esse padrão e diversificando cada vez mais suas equipes. Confira aí. Rosa é unanimidade entre os colegas de trabalho. Dizem que o sorriso dela faz o dia de todos mais feliz. Estou sempre amorada e eu não gosto de estar triste, não. Eu já chego deixando todo mundo para cima, erguendo a estrada de todo mundo aqui dentro do mercado. Não deixa ninguém ficar triste aqui, não. A encarregada entrou na empresa há uma década. Aos 66 anos, ainda tem muita lenha para queimar. O que a gente tem é que cada vez mais ir para frente, né, não tem o que ficar em casa, parada. Surgiu-se oportunidade para as pessoas de idade que antigamente não tinha, era mais discriminado, né, hoje não. Hoje tem bastante oportunidade, né, para as pessoas de mais idade e é o que nós temos que batalhar para ser feliz e sempre trocar para frente, né. A gentileza é o cartão de visita do Júlio César, de 61 anos. Júlio César, vem cá e me conta como é que é trabalhar num ambiente em que a maior parte das pessoas tem menos do que a sua idade, né. É legal, é tranquilo? Você sempre trabalhou em ambientes assim? Sempre, sempre trabalhei. A gente tem que se adaptar em todos os ambientes. Se tiver menor pessoas de menos idade, você tem que trabalhar igual. Todo mundo ali dentro não tem diferença de idade. O trabalho é igual, você tem que fazer todos o mesmo trabalho, um respeita o outro. Na época que o outro é mais novo, você vai desrespeitar ele. Então, e os mais novos é a mesma coisa. Então, tem que tratar tudo igual. Enquanto o Júlio aqui é o mais velho do setor, do açougue, o Renato é o mais jovem, tem 40 anos, né Renato? E como é que é estar no meio de pessoas mais experientes? Eles querem às vezes mandar em você? Ou vocês se dão muito bem e não tem essa, não? A gente dá muito bem, né, porque a primeira vez que eu trabalho nisso, meu ramo é outro, né, que... Quando eu entrei aqui na empresa, eu entrei na reforma, né, daí fui promovido, né, daí passei para o açougue, né, mas é bem bom trabalhar com os idosos, né, que a gente aprende mais coisas, né. Profissionais com 50 anos ou mais estão maduros e com o aumento da expectativa e da qualidade de vida em perfeitas condições de produzir. Empresas que apostam em equipes compostas por diferentes gerações tendem a ter mais sucesso. Tendem a ter mais sucesso desde que elas se dediquem para uma liderança que saiba conduzir esse grupo diversificado, né, de maneira a tirar proveito da diversificação. A gente não pode deixar de notar que há também ainda um certo preconceito. Os mais experientes são mais resilientes, viveram crises que os jovens não viveram e podem ajudar a empresa em momentos de dificuldade. A gente passou recentemente pela pandemia, que foi uma crise nova, né, e na pandemia a gente viu que pessoas mais velhas, enfrentando uma situação que o mundo não tinha testemunhado, elas tiveram uma certa resiliência e os mais novos tiveram um certo, né, descompasso com essa situação. Isso é um bom exemplo para mostrar como que as empresas podem ganhar tendo essas equipes, vamos dizer assim, diversificadas. E olha só, gente, além de ensinar, né, os mais novos profissionais experientes conseguem enfrentar aí com mais habilidade os momentos de crise, com certeza, como vocês conferirem aí na matéria. Show de bola, né?